Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Mobilidade urbana, lançado o projeto do metrô em Porto Alegre e investimentos de 5 bilhões de reais no metrô de Salvador. Agricultura orgânica vai receber incentivo de quase 9 bilhões de reais. Criação de emprego no mês de setembro registra o melhor resultado nos últimos três anos. O Notícias da Semana começa agora. A presidenta Dilma Rousseff lançou o projeto do metrô em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ação integra o pacto pela mobilidade urbana e vai facilitar o transporte de cerca de 325 mil usuários por dia. Os gaúchos vão ter mais uma opção de transporte público. A capital Porto Alegre vai receber a primeira linha do metrô. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma durante cerimônia no Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As pessoas pedem serviços públicos de qualidade. É isso que as pessoas querem. Elas não querem voltar ao passado. Elas querem avançar para o futuro. Nós colocamos na pauta mobilidade urbana e demos prioridade ao metrô. O metrô vai ligar o centro às zonas norte e leste da capital gaúcha. São aproximadamente 12 quilômetros e 10 estações que vão trabalhar com integração ao BRT, que é o sistema de transporte rápido de ônibus e ao trem ZURB, que é o sistema de trens que já opera na região metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que o intervalo entre as viagens seja de dois minutos e meio a uma velocidade média de 35 quilômetros por hora, com capacidade para transportar cerca de 325 mil usuários por dia. O custo total do projeto é de R$ 4,8 bilhões. R$ 3,5 bilhões vão ser de investimentos públicos. R$ 1,7 bilhão do Orçamento Geral da União, R$ 1,8 bilhão do Governo do Estado e R$ 690 milhões do Município. Os R$ 1,3 bilhão de reais restantes vão ser de investimentos privados. A região metropolitana de Porto Alegre vai receber ainda R$ 200 milhões para outras obras e projetos, incluindo a construção de 54 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo, com ciclovias e passeios, além de alargamento de avenidas e duplicação de ciclovias. O que nós pretendemos é dotar as grandes cidades deste país de metrô. Garantir que as pequenas, primeiro, que as médias cidades não transitem por um caos urbano e tenham acesso a isso, que se chama interligação de modais. Sempre e quando for necessário, trilho, porque trilho é ininterrupto. Trilho garante um percurso rápido. Em segundo lugar, interligar para quê? Para baratear o custo do transporte para a população. Esse é tudo o que nós procuramos, tudo o que nós queremos estruturar. E garantir que as pequenas cidades também tenham acesso a um tipo de transporte. E ainda falando em mobilidade urbana, também foram anunciados investimentos na cidade de Salvador. Para as obras do metrô, serão quase 5 bilhões de reais dos governos federal, estadual e da iniciativa privada. O convênio foi assinado em Salvador. É uma parceria público-privada. Prevê 5 bilhões de reais em investimentos no metrô da cidade. Por meio do PAC-2, mobilidade urbana, o governo federal vai investir 2 bilhões e 300 milhões de reais do Orçamento Geral da União. O estado da Bahia destinará 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já a companhia de concessões rodoviárias vai empregar 1 bilhão e 600 milhões de reais. A companhia de concessões rodoviárias vai ter 3 anos para a realização das obras e 27 anos para a operação do metrô em Salvador. As passagens vão custar, em média, 3 reais e 10 centavos sem integração e 3 reais e 90 centavos, com a possibilidade de integração com dois ônibus. O metrô de Salvador terá 19 estações e duas linhas. A linha 1 vai ter cerca de 17 quilômetros do centro para o sentido norte da cidade. Já a linha 2 ligará Salvador ao aeroporto e a cidade vizinha de Lauro de Freitas, num percurso de 24 quilômetros. A previsão é que a linha 2 esteja em operação em 2017. Já a parte da linha 1 deve estar operando em junho do ano que vem. Incluindo as obras do metrô, os investimentos em mobilidade urbana em Lauro de Freitas e Salvador somam 7 bilhões e 300 milhões de reais. Salvador ainda vai contar com a modernização de avenidas, a implantação de um veículo leve sobre trilhos e de um corredor de transporte rápido de ônibus de 13 quilômetros, o chamado BRT. O que vem acontecendo no Brasil é que nós temos de ter uma concepção de transporte urbano de massa. Primeiro, o metrô em grandes cidades é fundamental. E essa discussão, se é transporte de rico ou não, é uma discussão que nós devemos jogar no lixo da história passada desse país. A segunda questão é que todas as modalidades de transporte, seja os corredores de ônibus, seja os VLTs, seja o monotrilho, que tem cidade que usa monotrilho, seja a barca, porque tem cidades que usa barca. Todas essas modalidades têm de ser integradas. Por que se integra transporte? Porque você tem de buscar sempre chegar naquele momento em que as condições para implantar o bilhete único ocorreram. E o bilhete único significa poupar, poupar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do dinheiro, aqueles que moram mais longe têm de tomar mais, mais e diferentes tipos de transporte, mais transporte e diferentes tipos, poupá-los de ter um pagamento excessivo. Essa é a nossa ideia da mobilidade urbana. E em Minas Gerais, na cidade de Itajubá, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração de uma fábrica de transformadores de alta tensão. Durante o evento, a presidenta reforçou a parceria entre o governo e o setor produtivo para acelerar a inovação e a competitividade no país. A nova área construída conta com mais de 11 mil metros quadrados. Aqui vão ser produzidos transformadores de alta tensão. A produção é destinada a empresas do setor elétrico, na geração, transmissão e distribuição de energia. A fábrica tem capacidade para produzir 52 mil peças ao ano e vai gerar mais de 150 empregos diretos. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração em Itajubá, Minas Gerais. Esta é a única empresa do país que fabrica com capital 100% nacional transformadores de alta tensão. E para desenvolver essa tecnologia, teve o apoio em pesquisa da FINEP, a Agência Brasileira de Inovação. O investimento foi de 5 milhões de reais. É esse o Brasil que queremos. O Brasil que avança, o Brasil que marca pontos, o Brasil que faz o seu futuro vir mais rápido, chegar mais rápido. Com a política industrial voltada para valorizar o conteúdo nacional, valorizar a inovação e a capacidade de absorção tecnológica. Expressamos aqui também um princípio e um compromisso, o da parceria entre o setor produtivo e os diferentes níveis de governo para acelerar o desenvolvimento tecnológico e a inovação em nosso país. Essa parceria, ela permite que nós ampliemos a produtividade da nossa indústria, da nossa agricultura, do setor de serviços e assim fazendo, nos capacitarmos para ter maior competitividade. A presidenta Dilma também falou das ações para reduzir custos e ampliar linhas de financiamento para a indústria nacional. E comentou que a política econômica brasileira continua bem, mesmo em um momento de incertezas internacionais. Pelo décimo ano consecutivo, a inflação vai fechar o ano dentro da meta. Hoje, a nossa dívida líquida sobre... A nossa dívida líquida do setor público sobre o PIB é uma das menores do mundo. Elevamos os nossos níveis de reserva internacional para 376 bilhões de dólares. Em entrevista a rádios de Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff revelou que até o início do ano que vem vão ser entregues cinco novas unidades de institutos federais do ensino técnico no Estado. Também vão ser inaugurados outros campi de universidades federais, incluindo uma em Janaúba, com cursos de engenharia, e outro em Unaí, com ciências agrárias e medicina veterinária. A agricultura orgânica, que ajuda a garantir hábitos mais saudáveis de alimentação, respeitando o meio ambiente, vai receber incentivos do governo federal. Os investimentos no setor vão chegar a 8 bilhões e 800 milhões de reais. No sítio Alegria, de 28 hectares, que fica na região agrícola de Braslândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, este produtor trabalha a terra há quase 30 anos. Toda a produção é orgânica, desde os insumos até sementes e mudas. Aqui, nada se perde. Folhas velhas viram adubo. Ao longo do ano, são produzidos no sítio cerca de 80 itens diferentes, tudo de forma consorciada e orgânica. A diversidade é a base do processo. A nutrição é uma nutrição orgânica. O processo básico é vitalização dos solos, vitalização do ambiente. Para estimular agricultores como o seu Arthur, o governo lançou nesta quinta-feira o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo. O objetivo do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é ampliar e fortalecer o cultivo, o processamento e a comercialização de produtos orgânicos. O Planapo tem quatro linhas de ações. Produção, uso e conservação dos recursos naturais, conhecimento e comercialização e consumo. Os investimentos da ordem de R$ 8,8 bilhões vão ser aplicados em três anos. R$ 7 bilhões vão ser destinados para crédito agrícola por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Plano Agrícola e Pecuário. E R$ 1,8 bilhão para qualificação e promoção de assistência técnica e extensão rural, desenvolvimento tecnológico e ampliação e acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O nosso país tem dado passos significativos na construção de um padrão de desenvolvimento sustentável. É possível um país crescer. É possível que esse país que cresce distribua renda e inclua. E é possível que esse país que cresce distribui renda e inclui, ele seja um país que conserva e protege o meio ambiente. E é possível produzir com qualidade alimentos orgânicos da agroecologia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, anunciou na cerimônia de lançamento do plano que o governo vai assinar 100 decretos de desapropriação de áreas até o final do ano. Nós estamos assumindo o compromisso de colocar 100 decretos de desapropriação para a reforma agrária no nosso país. Já nos próximos dias sairão os primeiros. Hoje, ele faz o decreto de desapropriação já garantindo a sustentabilidade. E outra coisa, é que há condição da pessoa que receber a terra da família se sustentar com aquela terra. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, as terras previstas nos decretos somam aproximadamente 200 mil hectares, uma área maior que a da capital paulista, e vão beneficiar mais de 5 mil e 500 famílias. Trabalhadores rurais vão às salas de aula para se qualificar em cursos oferecidos pelo Pronatec Campo e levar conhecimento para as comunidades. A professora voluntária Josefa mora há três anos nesse assentamento na área rural de São Sebastião, a aproximadamente 30 quilômetros da região central de Brasília. Aqui, ela trabalha na alfabetização de adultos, numa sala de aula improvisada. Desde janeiro, seis dos 20 alunos da professora deixaram a condição de analfabetos. Uma satisfação que, para Josefa, não tem preço. O dia que você vê que a identidade dele era analfabeto, ou não alfabetizado, né? E hoje está escrito lá a letrinha dele, que fui eu que ajudei ele a fazer isso, nossa, isso não tem preço. Josefa é formada em enfermagem e deixou a profissão depois que chegou ao acampamento. Hoje, se diz mais feliz em trabalhar como professora para pessoas que sonham com uma vida melhor. Por isso, ela busca mais qualificação para transmitir conhecimento para a comunidade. E hoje, ela foi a aula inaugural do curso de cooperativismo promovido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Campo. Eu preciso de conhecimento para o meu 5 hectare, para os 5 hectares da minha comunidade, cada um deles. E aí eu enxergo no curso do Pronatec, a porta aberta para o meu conhecimento. O Pronatec Campo tem a proposta de ampliar a formação e qualificação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. As primeiras turmas de 120 alunos são de 5 estados, Goiás, Bahia, Piauí, Tocantins, Minas Gerais, mais o Distrito Federal. Adriana é filha de trabalhadores rurais e veio do Vale do Jequetinhonha, em Minas Gerais, para se qualificar no curso de serviços públicos. Como eu já trabalho com trabalhadores e trabalhadoras rurais na minha região, eu espero poder oferecer uma mão de obra mais qualificada para esses trabalhadores. O grande desafio é qualificar o trabalhador rural, em especial o agricultor familiar, para que o conhecimento ajude a fixar esses trabalhadores no campo. Uma integração das universidades, dos institutos federais, com a demanda da agricultura familiar, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do campo, dentro das suas características, dentro das suas necessidades. E o principal, fazendo com que haja um fortalecimento deles no campo, e não que eles saiam do campo para a cidade. Os profissionais de saúde do programa Mais Médicos, que já estão atuando no interior e nas periferias das grandes cidades, fizeram no primeiro mês de trabalho 320 mil consultas. Em todo o país já foram atendidas 3 milhões e 600 mil pessoas, como os moradores de Samambaia, no Distrito Federal. Com a chegada de dois profissionais do programa Mais Médicos, este posto de saúde de Samambaia, a 37 quilômetros de Brasília, dobrou a capacidade de atendimento. Eu acho bom porque a sociedade precisa de mais médicos, né? A rede pública está um pouco defasada. A expectativa é que mais dois médicos cheguem em breve, o que vai ser o suficiente para cobrir 100% da região. Quem garante é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que visitou o posto. Esses dois médicos virão agora no final de outubro, também como ação do programa Mais Médicos, ou seja, pela primeira vez, toda a região do Samambaia terá 100% da cobertura de atenção básica por conta do programa Mais Médicos. Nós hoje estamos, é a cidade, o Distrito Federal, que está mais próxima de cobrir totalmente a estratégia de saúde da família. A população está gostando muito desse novo programa, dessa implementação e essa incrementação do programa, e nós estamos realmente conseguindo dar assistência como nós há muito tempo estávamos pensando. Atualmente, são mais de mil médicos atuando pelo programa Mais Médicos. Eles trabalham em centros de saúde do interior do país e também nas periferias das grandes cidades. Nós temos mais 2.200 médicos que estão em avaliação nesse momento. No final de outubro, começam a atuar nos municípios. Como agora o registro será feito pelo Ministério da Saúde, nós vamos garantir que ao final da avaliação, quem passou na avaliação recebe o registro e comece a atuar já nas populações que mais precisam. E a medida provisória que cria o programa Mais Médicos foi aprovada pelo Senado Federal e deve ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na semana que vem. Quase 70% das ações da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento já foram concluídas. O balanço ainda mostra que os investimentos do PAC-2 até o mês de agosto chegaram a R$ 665 bilhões. Até agosto deste ano, o programa já executou 67,2% do investimento previsto. No total, R$ 665 bilhões foram aplicados em ações de infraestrutura, logística, além de projetos sociais e urbanos. O PAC está, a despeito de ter toda uma fase de preparação de projetos, licenciamento e tudo mais, nós já entramos numa fase de cruzeiro de tal maneira que estamos no mesmo patamar. Se a gente dividisse linearmente o PAC dentro dos quatro anos de sua realização, nós estamos exatamente no mesmo ponto de execução do que seria esperado. O PAC-2 concluiu ações de cerca de R$ 488 bilhões, o que corresponde a 69% das ações previstas para serem encerradas até 2014. As ações de mobilidade urbana para melhorar os sistemas de transporte público coletivo nas cidades que têm investimento previsto de R$ 93 bilhões, já alcançaram 52% das obras concluídas ou em execução. Com esses recursos, serão construídos mais de 2.800 quilômetros exclusivos para o transporte coletivo urbano. Desses, 578 quilômetros sob trilhos, então metrô, VLT, trem urbano, aeromóvel e monotrilhos. Mais de 2.200 quilômetros em transporte sob pneus, então corredor de ônibus, BRTs e vias urbanas. Entre as ações concluídas do PAC-2, R$ 6 bilhões e R$ 300 milhões foram investidos para garantir o acesso dos brasileiros à água e luz. Foram concluídas 26 linhas de transmissão e mais de 410 mil novas ligações de energia, levando eletricidade para 1 milhão e 600 mil pessoas. Além disso, seis plataformas de petróleo e gás, sendo três no pré-sal, iniciaram a produção. No setor de transportes, já foram construídos mais de 2.600 quilômetros de rodovias em todo o Brasil. Por meio do PAC, milhões de brasileiros também conseguiram a casa própria. Foram entregues 1 milhão e 320 mil moradias até agosto desse ano, beneficiando mais de 4 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. Um investimento que alcançou R$ 278 bilhões. Um programa que, sem dúvida nenhuma, tem sido um componente, além da redução do déficit habitacional no país, também um instrumento importante de impacto positivo na economia. Nós tivemos, no ano passado, um estudo da FGV que constata um impacto positivo só do Minha Casa Minha Vida no PIB de 2012 com 0,8% do seu programa como um todo, um programa que é voltado para, sobretudo, a população de baixa renda. A criação de empregos formais no mês de setembro superou 211 mil postos de trabalho. Os números foram divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Essa é a maior geração de emprego para o mês nos últimos três anos. Os setores que mais empregaram foram serviços, indústria de transformação e comércio. A partir de agora, o programa Minha Casa Melhor, que ajuda a financiar móveis eletrodomésticos e eletrônicos para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, vai contar com novos produtos. São mais equipamentos para mobiliar a casa nova. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida podem agora comprar tablets, fornos de micro-ondas, móveis para cozinha, estantes e racks, com financiamento do programa Minha Casa Melhor, que oferece linhas de crédito de até R$ 5 mil, operadas pela Caixa Econômica Federal. Os tablets podem custar no máximo R$ 800, os micro-ondas até R$ 350, os móveis para cozinha até R$ 600 e as estantes ou racks até R$ 350. O valor máximo dos produtos que já estavam na lista foi alterado. O preço limite para financiamento de máquinas de lavar passa de R$ 850 para R$ 1.100. Para a cama de solteiro ou berço, o valor máximo passa de R$ 320 para R$ 400. Para a mesa com cadeira, de R$ 300 para R$ 400. Para sofás, o valor aumenta de R$ 375 para R$ 600. E para os guarda-roupas, de R$ 380 para R$ 700. E começa a zero hora de domingo, horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O objetivo é economizar energia durante os meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos. O horário de verão vai até o dia 16 de fevereiro. Este ano, Tocantins e Bahia não vão adotar o horário especial. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tocantins e Bahia não vão adotar o horário especial.